Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, quem diria, vamos de Metal Slug pela primeira vez e muito feliz, por sinal. Acho meio que impossível alguém não conhecer essa famigerada franquia, mas se você for novinho ou novinha, bom, pode ser possível, né? Isso, galera, porque Metal Slug, na tradução literal, lesma de metal ou lesma metálica, é isso, foi um grande sucesso, mas na década de 90. Cara, sério, não existe uma criança da década de 90 que não tenha ido a um fliperama ou um arcade, você chama o jeito que você quiser, que não tenha gastado no mínimo a meia dúzia de fichas jogando esses games nessa franquia. Basicamente, pessoal, é um jogo de plataforma, tá? No estilo Run and Gun, desenvolvido pela nossa queridíssima SNK e que, de início, foi desenvolvido para os arcades, né? Os fliperamas, onde você pode comandar aí de 3 a 4 personagens diferentes, todos muito icônicos, vai por mim. E o enredo do negócio era você lutar contra o exército de Morden, um general casca grossa, e depois, mais tarde, até alienígenas que aparecem no jogo para te desafiar. A história, pessoal, de Metal Slug, por completo e em detalhes, eu não vou fazer aqui, tá? Senão, meu, o vídeo ficaria enorme. Mas se você realmente não conhece, eu vou deixar um link na descrição, tá? Com a história completinha que o maninho do canal, playando, conta, meu, de maneira primorosa. Aliás, quem for lá, arrebenta no comentário com a hashtag VimPeloGamerLiu, para o maninho saber que a nossa comunidade é zica da bexiga. Pois bem, hoje, dia 27 de junho de 2020, para a alegria de todos os veteranos que sonhavam com uma nova história do jogo, a SNK anunciou Metal Slug Code... é Jota? Código J, né? Fica melhor. Eu nem sonhava com isso, e para mim foi uma, assim, das melhores surpresas da semana, tá? Eu estava de boa, né, olhando ali no Twitter e tal, quando eu vi a publicação do maninho Juan Carlos falando sobre a novidade, e eu quase tive um treco, de verdade, galera. Eu sou muito fã dessa franquia. O game, ele está sendo desenvolvido pela Timmy, estúdio da Tencent, né, que recentemente tem feito trabalhos inacreditáveis para o mercado mobile, né, como o COD Mobile, o recém-anunciado Pokémon Unity... Eu acho que é Unity, né, que fala... Bom, enfim... Cara, está lindo demais. E o jogo, claro, que eu sou viciado e jogo todos os dias, umas duas horinhas, no mínimo, né, Sensei Awakening, né? Tudo isso aí é trabalho da Timmy, da Tencent, e ó, trabalho fino do fino, tá? Eu vou confessar para vocês que eu sou um dos caras que, meu, fica um pouco um pé atrás em modernizar grandes sucessos que eu jogava quando eu era criança, né? Eu peguei esse medo, assim, meio com The King of Fighters, o último lançado, que embora seja bem gostoso de jogar, isso é inegável, tá? Eu não sei, caras, parece que esse lance de... Traderização do negócio não ficou muito bom, sabe? Quando anunciaram o Samurai Shodown, eu também falei... Puta merda, esse negócio não vai ficar legal. Mas daí, quando eu vi, né, o trailer, o gameplay, eu falei... Caraca, isso ficou absurdamente lindo, né? Que, aliás, né, um absurdo de caro também, porque até hoje eu não consegui comprar essa desgrama, eu sou louco para jogar, mas enfim... Olhando no celular, né, o trailer do novo Metal Slug, Eu não tinha notado que ele também está sendo produzido aí em 2.5D, né, eu acho que é isso. Eu fui perceber isso aí agora no micro, quando eu vi em tela maior, e eu me espantei, porque está incrível. Olhando pelo celular ali, rapidinho, pela publicação, né, que eu vi do Juan Carlos... Meu, para mim, era o jogo que eu sempre joguei, tá ligado? Um toquezinho de melhoria aqui e ali, mas não, cara. O negócio está em 2.5D e lindo de morrer, como vocês estão vendo aí, ó. Eu fiquei encantado, de verdade. Aparentemente, aí, toda a essência da franquia, ela está aqui. E, de cara, né, já melhoraram o que mais trazia ódio na gente quando a gente jogava usando fichas. Não será mais hit kill o dano. Antigamente, né, qualquer bala que a gente tomava era morte na hora. Se eu não estiver enganado, a gente tinha três vidas, né, E perdendo as três, já era. Tinha que pôr outra ficha. E quem jogou qualquer um dos jogos Metal Slug, sabe que é praticamente, meu, impossível você fechar o jogo sem morrer umas boas vezes, né. Agora, pelo que dá, né, pra entender, pra ver, nós temos uma barrinha de vida. E os inimigos também, né. Então, obviamente, vai ser mais complicado nos matar, mas também vai ser mais complicado matar os inimigos. Os bosses, então, nem se fale, né. Mas, enfim, legal pra caramba. Outro detalhe que aparece é tipo uma área de hub, né, onde a gente talvez vai conseguir comprar equipamentos, quem sabe, né, um modo online, não sei. Enfim, o jogo, ele tá sendo desenvolvido pra dispositivos mobile, tá. O que não me deixa triste, muito pelo contrário, porque ver um game que eu jogava numa máquina duas vezes maior que eu quando criança, né. Agora, jogando em um dispositivo tão pequeno sempre me encanta, toda vez me encanta, tá. Eu sei que temos as versões clássicas, né, da franquia, né, pra mobile hoje em dia, mas dessa vez, galera, é um novo game, né. E aí nós vamos viver, né, uma experiência com Meral Slug que ainda não experienciamos. Isso vai ser muito legal. Eu não sei se vocês me entendem, mas eu achei legal, sim. Curti pra caramba. A gente não sabe se teremos futuramente aí uma versão pra consoles, mas, real, eu tô muito feliz do jeito que tá. Teremos aí mais notícias em breve sobre o game e eu pretendo trazer aqui pra vocês também, pra que a gente fique tudo na mesma página, né. Aparentemente aí o código J, né, não vai ser o nome oficial do projeto. Vamos ficar de olho quando for anunciado também. Mas e você? Você curtiu? Cara, você é da década de 90, né, que arrebentava as fichas, ou melhor, arrebentava as máquinas de tanta raiva por morrer trocentas vezes, ter que gastar tantas fichas. Você chegou a jogar em consoles também, mais tarde, enfim. Conta pra gente a sua história com a franquia, eu vou adorar conhecer, beleza? Pessoal, é isso, notícia rápida, tá? E de última hora, espero que vocês tenham ficado felizes, tanto quanto eu. E, sério, quando sair, é óbvio que eu vou trazer aqui no canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho